Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? A morte se esconde, o impossível acontece Quem é este que os milagres acompanham os seus passos? Aonde ele chega, tudo muda de lugar Quem é este que caminha sobre o mar sem afundar Com cinco pães e dois peixinhos alimenta a multidão Quem é este que interrompe um velório à luz do dia E ao som da sua voz, tudo volta a viver Ele não resiste o meu convite e vem Entronizado sobre os louvores As minhas dores e aflições ele levou Me amou Quem é este? Jesus 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 Maravilhoso Cordeiro Santo Príncipe da paz Quem é este que um dia voltará pra nos buscar? Como noiva apaixonada Não cansamos de esperar Quem é este que batiza Não só com água, mas com fogo E o Espírito Santo Ele não resiste o meu convite e vem Entronizado sobre os louvores As minhas dores e aflições ele levou Me amou Quem é este? Jesus 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 Maravilhoso Cordeiro Santo Príncipe da paz Jesus 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 Maravilhoso Cordeiro Santo Cordeiro Santo Príncipe da paz Maravilhoso Cordeiro Santo Jesus Maravilhoso Cordeiro Santo O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Sarados para que pudéssemos levantar as mãos Sarados para que pudéssemos chamar pelo seu nome E ele vir E ele vem Ele vem Ele vem Jesus 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 Maravilhoso Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Jesus 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 Maravilhoso Cordeiro Santo 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 Amém.